Olá, filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo aqui não é um vídeo roteirizado, na verdade eu simplesmente liguei a câmera e decidi o que eu vou falar na hora, eu só vou fazer alguns comentários aqui sobre a questão do canal, o canal ele estava um tempo sem atividade nenhuma e eu resolvi manter aí algum nível de atividade, basicamente postei três vídeos, um para cada dia e enfim, o último vídeo foi um vídeo meio melancólico, foi um vídeo inclusive postado no dia do meu aniversário, que foi sobre esse complexo de herói barra o complexo de Deus de querer resolver o problema de todo mundo, e eu realmente tive um pouco de receio de gravar esse vídeo, porque é o tipo de vídeo que eu estaria expondo uma questão pessoal minha, mas eu vejo que assim, algumas coisas que eu posto, principalmente quando eu falo algumas coisas pessoais a meu respeito, outras reflexões que eu tenho sobre as coisas que eu observo na realidade, eu vejo que eu acabo ajudando as pessoas, então assim, esse vídeo, que provavelmente ele seria deletado, seria colocado como privado ou apenas para membros aqui no canal, eu vou deixar como um vídeo aberto, porque eu acredito que assim, à medida que ele ajude pessoas, conforme alguns comentários me demonstraram isso, eu acredito que ele tenha alguma utilidade, portanto ele deva permanecer exatamente onde ele está, certo? Quanto à questão de gameplay, a gente vai manter aquele paradigma de restringir os gameplays às lives, e talvez com algum fundo de vídeo para deixar como dinâmico, basicamente, mas também não vai fugir muito disso, A ideia, que eu estava pensando um pouco, e aí também, lógico, eu vou querer o feedback aqui de vocês do canal, porque, obviamente, o feedback de vocês é muito importante para mim, né? Eu queria saber o que vocês acham das leituras comentadas, porque é o seguinte, eu gosto de fazer leituras comentadas, porque eu acredito que até é uma questão de compartilhar com vocês os meus próprios estudos e meus próprios insights sobre as coisas que eu leio, eu acho que é uma boa ideia, trazer leituras comentadas, mas uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, leituras comentadas, eles são um tipo de vídeo, é um tipo de conteúdo no YouTube, que ele não é muito viável para o algoritmo, certo? Eu não falo isso nem da questão do público em si, porque eu acho que a retenção do público, ela de certa forma também molda, entre aspas, o algoritmo, porque o algoritmo, gente, basicamente, que é essa coisa que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, é basicamente as linhas de código que dão instruções para a máquina, que máquina? Tanto a máquina de você, cliente, usuário, quanto para a máquina do servidor, que basicamente vai conter todo o software de uma determinada plataforma da internet, por causa do YouTube, por exemplo. Então o algoritmo nada mais é do que o código fonte, o código mesmo de programação, que vai fazer o funcionamento de um determinado programa, de um determinado software, isso é o algoritmo, tá? Para quem não sabe, o algoritmo é uma sequência lógica de passos, né? Eu fui meio um aluno merda em ciência da computação, mas eu lembro o que é um algoritmo. E, enfim, o software do YouTube, basicamente, ele funciona de uma maneira a valorizar uma alta frequência de postagem de vídeos, e esse também é um dos motivos pelos quais eu gravei esse tipo de vídeo. E, vídeos muito longos, dificilmente tem uma edição de público boa. Portanto, conteúdos como, por exemplo, leituras comentadas e conteúdos mais maçantes, técnicos, eles tendem a ser um pouco mais mal vistos, entre aspas, pela plataforma, de modo que não seja tão viável, assim, para mim, fazer leituras comentadas. E eu sei que, assim, o engajamento, assim, você pega os vídeos que tem mais engajamento do YouTube, que é, tipo, treta, que é 3 mil views... Até mais, até mais que o número total de inscritos aqui do canal. São vídeos, assim, completamente fora da curva, em termos de visualizações. Vídeos médios aí, tem umas 300 a 500 views, no caso, mais otimista, né? E o Ever Joe, assim, vai uns 200, mais ou menos, às vezes até menos, dependendo do tipo de vídeo e do tempo de postagem que eu estou tendo no canal. E, assim, para mim, eu não teria problema em finalizar todos esses projetos, até mesmo para dar um closure, para dar uma finalização. Eu sei que eu ainda tenho outras coisas que eu meio que reabri, né, nos outros canais, como, por exemplo, a questão do bonde do papaco, que é uma questão a se ponderar de coisas que eu precisava terminar em termos de gameplay, mas, assim, se a gente for pensar em termos mais, assim, as coisas mais elevadas de axiologia, de escala de valores, eu acredito que, assim, os valores mais elevados, naturalmente, são os valores do estudo, e eu preferiria, realmente, manter o foco nesses aspectos mais intelectuais e menos de lazer, propriamente dito. Então, a minha ideia, assim, para continuar produzindo conteúdo aqui, seria focar um pouco mais na parte do conteúdo, propriamente, não filosófico, mas no conteúdo mais técnico, de maneira geral, incluindo de economia, e tirar um pouco o enfoque do gameplay, porque eu sou um cara que gosta muito de jogar videogame, como eu falei para vocês, isso faz parte da minha vida, e também, como faz parte da minha vida, naturalmente, faz parte do conteúdo que eu produzo. Mas, enfim, acredito que esse enfoque excessivo, eu não estou dizendo para zerar a questão de gameplay, essas coisas, mas esse enfoque excessivo, talvez, no meu jogamento, seja um pouco deletério. Então, eu quero saber um pouco da visão de vocês, é lógico que, assim, em última análise, a decisão é minha, eu posso simplesmente cagar para a decisão de vocês, mas, assim, como vocês são os meus inscritos, e vocês têm um bom engajamento, eu sempre pondero sobre as coisas que vocês dizem, então, e, às vezes, eu posso acabar tendendo a suprir mais a demanda de vocês, dependendo do que eu achar que seja mais importante no momento, mesmo que vocês não gostem, certo? Então, eu vou chamar vocês aqui no comentário para vocês darem os feedbacks de vocês, se vocês tiram até aqui, dêem os feedbacks de vocês, o que vocês preferem, qual que é o tipo de vídeo que vocês estão esperando aqui no canal, se vocês acham que realmente é uma boa ideia, né, o conselho, se vocês acham realmente que é uma boa ideia, inclusive, o pessoal do Telegram, que eu faça esse tipo de vídeo, inclusive, mano, eu acredito que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou compartilhar esse vídeo com o pessoal do Telegram, a primeira meia hora desse vídeo vai ficar como um vídeo não listado, então, esse vídeo não listado, para quem está no Telegram vai receber esse vídeo primeiro, e, assim, deixa eu ver a última live, não sei se foi a última live, o teste do Genshin Impact está como apenas para apoiantes, e vou até alguns vídeos que eu já vou deixar claro que estão disponíveis apenas para apoiantes, como a última live também, que eu joguei em Cast of Gunner, Severeign of the Night, algumas coisas muito específicas eu vou avisar de antemão, antes de deixá-los como só para apoiantes, tá? Mas eu vou começar a deixar um pouco mais de conteúdo só para apoiantes, a leitura lá do Henrique Huberti provavelmente vai continuar só para apoiantes, mas eu quero o feedback de vocês acerca do conteúdo ou leitores comentados, porque realmente acredito que seja um conteúdo que é um pouco chato mesmo de trazer para a maioria do público, que realmente não tem muita paciência, mas para outras pessoas, basicamente, você pode ter um livro com insights de um cara que você acompanha na internet, então, assim, que você acompanha na internet, que, né, eu acredito tenha ajudado os senhores a desenvolver um pouco da sua intelectualidade, ou pelo menos instigá-los a tal, certo? Então, dê aí seus feedbacks sobre a questão da leitura comentada, e essa é a mensagem principal do vídeo, e nós interagiremos mais em lives e em outros vídeos, beleza? Então é isso, forte abraço, fiquem todos com Deus, que não acreditem em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker. Estarei orando pela conversão dos senhores.